Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e seja bem-vindo ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os babados e vamos falar uma coisa bem triste que pegou todo mundo de surpresa Claudio Manuel, ex-marido de Aline Ferreira, faleceu o encontraram dentro de casa, um estado crítico, assim diz lá nos comentários muita gente está insinuando que ele tirou a própria vida galera, isso mesmo vão lá no canal dele, nos comentários, supostamente tem um conhecido que sentiu sua falta, já tem um dia então foram procurar e encontraram ele em um estado crítico, disseram que foi com uma corda não, foi confirmado, a família ainda não se pronunciou, Aline também não mas está todo mundo muito triste com a situação, seus inscritos estão deixando comentários lá super triste e não acreditando no ocorrido, meus pêsames para toda a família e para Aline e que o espírito dele descanse em paz espero que o caso da morte seja só apenas uma suposta suposição galera então vamos ficar atentos ao pronunciamento da família que em breve com certeza vai falar algo sobre o assunto e tem muita gente também esperando o posicionamento da Aline ver se ela fala algo sobre o ocorrido galera deixa aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova, continue aqui comigo fiquem com Deus, bye bye e até a próxima e até a próxima